O senhor se compromete a não se aproximar de Clara Tavales por qualquer motivo. Durante os próximos meses, eu me comprometo, sim. Com Gael fora da cadeia, será que Clara vai voltar a correr perigo? Pelo menos dessa forma o Gael fica afastado de você. E se ele resolver me perseguir? Eu tô aqui, não tô? Eu também, Clara. Vou ficar perto de você. Hoje, o Outro Lado do Paraíso.